Eu andava sempre no agrado político Eu fumava maconha, cheirava pó Eu bebia cachaça, fumava cachaça só Eu fumava maconha, cheirava pó Eu bebia cachaça, fumava cachaça só Eu era perigoso, ninguém me mora só Fiedade, eu era marginal Eu era marginal, eu era marginal Eu sempre é estrada, eu me ensumava Eu roubava, eu batava Eu sempre é estrada, eu me ensumava Eu roubava, eu batava Fui, me morais, me sou Eu lembrei cachaça, fumava cachaça, fumava cachaça, fumava cachaça, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL